Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani do canal Dani Seibert por aí e hoje nós estamos por aqui na região de Lisboa mais precisamente no Palácio Nacional da Ajuda e nossos amigos da família Venditele, vou deixar o canal deles aqui também que tem muita batição de perna por aí também, eles nos trouxeram aqui para fazer esse passeio nesse palácio e assim, muitas expectativas, porque eles falaram que é um dos palácios que eles acham mais bonitos então vamos ver aí se é tudo isso mesmo, hoje por ser domingo quem é residente em Portugal não paga ingresso quem não é, é 5 euros, falam que a visita leva aí uma hora, uma hora e pouquinho então eu espero que você goste, vou mostrar algumas coisinhas para vocês e não esqueça né gente, de deixar o like, se inscrever no canal, se puder dar aquele comentário compartilhe o conteúdo com mais alguém aí, para poder estar conhecendo um pouquinho mais esses lugares lindos através do meu olhar, então bora lá né? e aí 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 Olha essa sala, olha que... Eu tô assim, sem palavras, muito linda, olha isso. Pena que a gente não pode passar pra lá, né, pra olhar de perto cada detalhe, mas é muito lindo. Gente, o meu amigo falou que hoje em dia ainda o presidente da República, aqui de Portugal, tem alguns jantares aqui, mas olha isso. Nossa, tô pasmo, aqui é muita, muita beleza. Então, pessoal, mostramos um pouquinho aí desse lindo palácio pra você, realmente é um dos palácios, eu acho que é o mais bonito, né, filha, que a gente já foi, já conheceu. É muita história, muita coisa, a gente sai daqui encantado com a beleza, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. E se gostou, faz o que, Amanda? Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aí, pra não perder nadinha das próximas aventuras, né. Até a próxima, tchau, tchau.